Luxuoso, tá matá, lá matá, tá matá, o peixão da Amazônia, o som que representa Vigia de Nazaré. Apaga tudo produção, deixa tudo escuro pra mim, apaga o aquário aí produção. Produção, joga fumaça produção pra mim, joga fumaça aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Tchau, 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 tchau. Bem-vindos ao Peixão da Amazônia, o som que representa Vigia de Nazaré. É uma loucura, bebê. Rock doido. Everybody's going to the party hat. Dancing in the desert. Só vale se amanecer. Por isso que o Elber veio, né, Elber? Joga no máximo. Tomaram banho de chuva. Um banho de chuva. Loucura, loucura, loucura. Pensa. Hoje vai ter dia e pensa aqui, né, bicho? As batidas não param, elas se transformam. Bora acelerar o Breno das topes. Esse é o Peixão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Joga o bracinho pra cima e bate. Põe a mãozinha pra cima e brinda. Aquece o ar. No baile da vacuna e chuva, tô te observando. Faz o movimento que o Valdo tá tocando, vai. Faz o movimento. Toma, 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 toma. Senta. Vem sentando. Vem sentando. Senta aí, Malvinha. Vem sentando. Já estou de governado. Então fica ligeiro, já peguei a minha chave. Quero ouvir vocês agora. Tô sem freio. 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 Acelera aí, meu parceiro Bené. Tô sem freio. Tô sem freio. Tô sem freio. É que já arrepia tudo. Canal Rian Mix e CDs no YouTube. Ei! Oh! Ao Peixão da Amazônia e São Gaetano. Dá matar. É o Berdo Celta Pancadão. IHP Distribuidora. Ele veio! Vou falar agora, vê se não bate. Fala aí, pensa logo, vai. Os dez mandamentos que tem. Toma! Na favela, o primeiro mandamento. É não tabuetar. Tabuete na favela. Não pode morar. No segundo mandamento. Já, já eu vou dizer. Com a mulher dos amigos, não se devem mexer. No terceiro mandamento. Eu vou dizer também. É levar no primão e não se devem. O que é que foi? O quarto mandamento. É difícil de falar. A favela é boa, a escola vai ter um dia de louvar. O que é o quadramento? Olá, também. Só quem tá feliz. Joga o bracinho em cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. E doida, e doida, e doida. E doida, e doida, e doida. Joga pra cima. Joga, joga. DJ pensa. Ela veio quiete. Que eu já tô fervendo. Ela veio quiete. Vai enlouquecendo. Quer desafiar. Não tô entendendo. Mexeu, peixeu, papai. Bola meu peixão. Vamos lá. Distributor na HP. Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica. Piranha, aventureira, que só quer batom. Calma aí, Beiro. Calma aí, bicho. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ela chega, pisca quando faz. Ela vem na mão, não sei parar. Muita calma. Não importa o que eu tô fazendo. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me dorando. O Aquaru tá fervendo. Quer desafiar os crimes envolvidos no crime. Você vai passar reflexo se você for fixe. Com a tropa é sem massagem, nós de pedra, pique. De pistola na cintura em casa. Diz pra mim, vai. Vai, Valdo Alves, pega ele. E bota pra mamar. Dá uma pirocada nela e bota pra ralar. O maestro pega ele. O pescador. Dá uma pirocada nela e bota pra ralar. Levaram a moleca do irmão. Ê, ê. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Eu, Padre Noel, esse é considerável. Moleca do irmão. HP distribuidor. Levaram, levaram. Levaram, 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 moleca. E o pior de tudo, cara. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Engravidaram. Ele deu mole. O irmão. Ele deu mole e os caras não deu. A família de Santo Isabel no parada com a gente hoje. Teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai. Mas devolveram, Breno, vai. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Levaram, mas devolveu, devolveu, devolveu. Se necessita reggaeton, daré. Segue bailando, mami, não pare. Acerta até meus pantalões, daré. Vamos pegando como um animal. Tá matado. Se necessita reggaeton, daré. Segue bailando, mami, não pare. Rock não pode parar. Joga o Brasileiro pra cima e bate uma palma, 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 palma. Pega mais um pacote, hein? Meu menino tá com pacote dentro da mala. Montando forte dentro da sala. Bico se morde, hein? Porque os caras tá todo dia com as pinta louca de barra. De defensa. É voada dentro. Ele gosta, bicho. Pega até doido. Já cansei com essa rapidinha, meu irmão. O negócio tá bom, né? Só quem vai amanhecer, joga o Brasileiro pra cima. Quem vai amanhecer de verdade aí. Tem gente com sono já? Não acredito não, hein? É o seguinte, relaxa um pouquinho. A pressão foi no máximo. Agora o Valdo vai tocar assim pra você tomar uma cerveja. Uma cerveja, vai. Assim, bebê. Assim, desse jeito. Desse jeito, ó. Nada que eu possa dizer. Nada que eu possa fazer pra você enxergar. Quanto eu te quero aqui. Toda dor que eu já te fiz. Mesmo assim. Gerente Joab. Me disse adeus. O gerente do prefeito Joab, né? Eu sei. Que se eu te magoei. O gerente Joab. Do projeto Rock Sanka. Ah, sim, agora. Dessa vez. Não vou te machucar. Eu vou ser tudo o que quiser. É doido, bicho. E me recompor. Pois você é quem me faz feliz. Olha o coração, Peixe Amor. Toda minha vida. Eu estarei contigo. Eternamente. E fazer... Mais uma, mais uma, mais uma. Quando eu me lembro do teu beijo. Bate a saudade. Um desespero não dá mais. Essa mexe coração de muita gente que tá hoje aqui no Peixão também. Não dá mais pra esperar o tempo caixa. Camarão e amoranguí. Eu preciso te encontrar. Fala logo, fala. Pra te falar. Quando você foi e eu fiquei tão mal. Tá aí, Elbel. Olha eu aqui no escuro. Acende a luz, me enxergue. Eu não aguento mais. Sofrer, perder, gostar. Olha pra cá, vai. Olha bem pra mim, amor. Olha bem pra mim, amor. Faz isso não, meu Peixão. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. É o BHP Distribuidora, meu parceiro Bené. Da Estrela Pereira, esse aqui o rock é diferenciado. Segura o rolo compressor. Com todo o vapor, vai garota fofoso. Aperta tudo, meu amor. Segura o rolo compressor. Com todo o vapor, vai garota fofoso. Feche, 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 meu amor. Feche, 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 feche. Barbearia, bebê no corte. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar, pega, pega, pega. Bora, pit pega, pega, pit pega. Bora, pit pega, pega. Bola de fango, acessou no prefeito, jovem. Sem colher e dando. E a Roberta de Vigia. Já tome o grau, sem problema, tô com ação. Se quiser trocar, nós troca, se quiser. Eu quero ver o caqueado, o caqueado. Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa. Faz o caqueado, o gigado caqueado. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai no Azir. Vai no Azir. De Gorincha Guarro, porra. O DJ que comanda a Pantera cor-de-rosa. O Eric que comanda a Pantera cor-de-rosa. Toma, toma, toma. Toma, caqueado. Toma. Falando em caqueado. É o caqueado. Do amanhecido. É o caqueado. O amanhecido vai fazendo caqueado. O amanhecido vai fazendo caqueado. É muito caqueado. O amanhecido, dia de rock. Vem cá, pra me dar. Brota sem se emocionar. Movimenta devagar. Pra tu não se machucar. Vou botando tudo, tudo. Vou botando, né? Dói ela me vê que ela já... Vem cá, pra me dar. Brota sem se emocionar. Movimenta devagar. Não se machucar. Vou botando... Não é peça. Vem cá, pra me dar. Dói ela me vê que ela já vende perna perna. Não vou namorar. Vou comer toda amiga. Vem cá, pra me dar. Ela me vê que ela já vende perna. Se quiser sentar. Vou não entrar na risco. Deus te... Olha a produção ali, vai. Lorino. Não tô pudendo como... Para o performático. Não tem medo. Não tem medo. Olha o teu som. Fala pra mim. Tá matado. Não tem medo. É o meu também, bicho. Não tem medo. 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 Bora comer ostra. Não tem medo. Eu sou jovinha. Tu sobe e desce. Fica aqui. Quero tá faltando. Toma, 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 toma. Vai, vai, vai. Paga, 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 paga. Joga danadinha por mim não te parar. Joga danadinha por mim. Joga danadinha por mim. Joga danadinha. Vai, 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 vai. Vai, vai. Joga danadinha. Quem sabe canta agora. Canta, canta. Joga danadinha. Joga danadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Joga danadinha. Hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Tentaram me matar com copo de veneno Tentaram me matar com... Ele não tá nem vendo, bicho Se quiser matar, me mata, te beber, eu beber Se quiser matar, me mata, te beber, eu beber Já perguntaram pra gente, Nolinho? Assim, tá gravando já? Tudo ao vivo desde o começo É um peixão Quebra, quebra, quebra Toma, toma, toma O ar aquecendo Se o som os lanches, o melhor lance de Belém Se o pôs e o malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Movimenta meu amor, movimenta, vai Se quer cair, fupa, pô Não cair, assim, salva E depois do baile, fala De uma certo depois do baile De uma certo depois do baile Toma, toma O ar aquecendo no parê, evitarei toda a terra Aqueira, reforre, eu tomo a pentequeira Aquece, vai Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Com o dom e secando Hoje a tropa tá forte, tá elegante, tá bonito Camiseta, diz, 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 diz Ela quer o maestro Valdo Alves porque ele é o preferido Esse é meu bandido favorito O Eric, meu bandido favorito Esse é meu bandido favorito Então, sarra no pico, sarra no pico Serrada, bicho Ela tá toda sonhada Tomando isso que falar Lançando o bom que falar Vai curtindo Esse é meu bandido favorito Esse é meu bandido favorito Esse peixão é uma loucura Esse é meu bandido favorito Tá todo mundo curtindo O nosso luxor está matado Vai curtindo Vai curtindo Vai curtindo Toma, 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 toma DJ pensa Vai, Gabriel É pra gente endoidar no começo ao fim E doida, e doida tudo É o peixão da Amazônia E a família toda Só quem sabe canta agora Chama E aí Loucura, loucura O Breno se lembra Tremedina, tremedina Tremedina, tremedina Tremedina, tremedina Quebou na tremedina Quebou, quebou Vai moleque doido Vai, vai, vai Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Me lembro do tempo do Vanguard Essa música aqui A gente fazia concurso no palco O Breno Era bagulho doido Na tremedina Na tremedina Tremedina Na compagência Um Dois Dois Treme, treme, treme Treme, treme, treme Tudo treme, treme Feza Treme, treme, treme Tudo treme, treme Feza Treme, treme, treme Treme, treme, treme Feza Treme, treme, treme tudo, treme, treme tudo, treme, treme tudo, treme tudo, treme tudo. Vai tremendo, produção. Pô, menino, passo parque, esse negócio de tus, 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 que negócio é esse, meu filho? Essa todo mundo lembra também, ó. É, irmão, eu gostei muito. Tamatá. Tamatá. O peixão da Amazônia. Balançando, sacudim, o São Caetano. E doida é o bem doida, e doida Loucura, loucura, loucura O peixe mais brabo do litoral Chegou Vai dançando, vai dançando É muita condição O camarão da Bancanato Vou deixar que é pra ti É timoral Timancinho, Timancinho, Timancinho Timancinho, tento fugir, tento fugir de você É o peixão da Amazônia, da Mata Vem com a gente, vem Veja em tudo que me falou, você brincou com medo Festival da Orça em São Caetano de Oliveira Tudo demais Pênero de Fátima Saio à noite a procurar o som do aguento E você vai cantar bem alto, vai Quem sabe, canta agora Sem me apaixonar Canta aí, pescando Vou voar Vou voar Isso, tá lindo Com o rúdio de Guedes, sem DJ de mim Eu vou voar Mais uma vez, canta Vou voar Vou voar Com o rúdio de Guedes, sem DJ de mim Eu vou voar Se é pra tocar o coração, não vai mais uma Olha no teu coração, bebê Corre numa, pega mais um pacote lá Pescador Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar E aí, Bené? Você feriu meu coração Agora vai Olha o Bené, manda umas pra gente aqui, meu pescador Manda umas pra gente O que me fez chorar A estrela Eu vou recomeçar E de você não vou É todo comitivo com a gente Na virada E com a equipe Ficha, ficha Bené Na estrela Pereiroense Nossos pescadores aí, obrigado Joga aí, Luanzinho, Nutella Uns pescadores aqui De peru de faixa, maluã Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer Elber, Elber É por isso que o Elber veio Elber do Celta Pancadão IHP Distribuidora Mais uma Você partiu meu coração E se pra todos não quero mais Não servia pra você E de mãos dadas não E agora ela canta assim Agora veja o sol O jogo virou, mulher O jogo virou Como esse mundo gira O meu sonor contou Não contou Que pudesse mudar Que viria a me amar Inclusive o 7 vai rolar no Celta Pancadão IHP Distribuidora Meu parceiro Elber Agora veja o sol Ele gosta Um abraço do seu amigo Valdo Alves Como esse mundo gira Como isso não contou E agora, minha mulher Agora vai sofrer Na minha mão Provado o seu desprezo E solidão Tua poderosa Superbiz Vou ficar maluco Vou ficar maluco Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você amor Eu vou estar perdido Um baby Um baby amor Faz seu nome em Bracel Um amor Sou teu único e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dá valor Mas tu é O amigo Magrão Magrão com Pop Light Aqui com a gente Muito obrigado Porque tu és o meu vício Meu vício O canhão e o magrão Juntinho ali Meu vício Pop Light É a melhor que tá tendo Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Subou teu vício, Breno, é? É, Breno É por isso que o Negon gosta de ti, né, Breno? DJ Pinsa! DJ Pinsa! O peixão da Amazônia O peixão da Amazônia O peixão bravo da Amazônia Alô, meu DJzão Valdo Alves Detona o sucesso, maestro! Chega comigo então, vai! Na sala Fala, mulher No chão me deito E a cabeça E a cabeça não para Solidão minha Que música é essa, cara? Tá doida? Querendo Brincar comigo Canta pra mim, minha filha, vai Cando da minha cara Me fazendo de otária Não Não vou Não vou Aceitar suas insinuas Te fala uma coisa, mulher Você sofreu Você notou Não foi culpa sua Agora Pegue a cabeça E dá a volta por cima Mulher Vem pro peixão Com certeza Bola de fogo Acessão do prefeito Jovem, a Roberta de Vigia Você merece sim, meu amor Que eu mereço Amar e ser feliz Uma batida Assim, 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 assim Prendo as tops Eu gosto dessa música aí Mas essa outra aqui pra mim É mais linda ainda Vai! Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo Aguenta! Mas ela não quer a separação Da teu jeito Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração Então se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa dos amigos Pra família e por aí Vai ter que ser assim Diz aonde, mulher No luxuoso tá matado Vai! Vai ter que ser assim No luxuoso tá matado Peixão, toca pra mim Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará É, pescador! Você veio curtir as melhores Do peixão da Amazônia Pescador, lá vem mais uma! Decide de uma vez O quê? Com quem vai ficar Pois amor e se vão Tome logo, vai! Tome a decisão Tu lembra, pescador? Lembra dos beijos Dos nossos homens E aí, Almer? Tu vou te convencer O camarão e a moranguinho Canta aí, camarão! Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Tá matar Tá matar Tá matar Tá matar N.P. Pescados Organização Negão da Pescada Amarela Simbora! Simbora! É, vive ano e matidão! É, vive ano e matidão! É, são as melhores do peixão! Brinosauros, convida todo mundo 8 e 9 de novembro O Festival do Marisco é tradição! Já tem mais de três voltas no mundo Tentando não lembrar Sucesso que só toca no peixão! Vem com a gente! Vem pro aquário! Que um dia energias escuros Tu vê me iluminar Tu vê me iluminar Canta aí, Viviane e Matidão Canta pra mim, canta lá! Fiz o que faço Se está em todo lado Meu coração escravo Vem tentar se livrar Aquele amor que faz a diferença Uma miragem Eu vejo em ti um oásis E quando ela ama Mas não sabe Ela faz qualquer coisa Ela vai em todo lugar do mundo Dizem que todos os caminhos Nos levam ao mesmo De... Longe! Levam a Roma E Roma, mulher Levam a Roma Tu ama mesmo de verdade, né? Mesmo que eu trilhe outro destino Sem no final No meu caminho Não chega a Roma E Roma Me levam a ti Cuenta, meu peixão! Da... Da... O peixão da Amazônia! É surreal Que ainda existe em mim Tá aí, Bença, vai! Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Sei que tu gosta muito dessa, baby Difícil ouvir A voz! A voz do coração Se eu sinto que quem Está quase certo É a razão Então Em meio a desse... Canta assim, assim, vai! Vou contar de um De um até quando? De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E te amar E te amar E ela cansou Tanto que eu pedi pra você Cuidar de... Meu parceiro Bené do lado Como sempre, bicho Bené Da estrela Pereiroense Pra me ver Que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Canta, mulher, vai! Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois, eu O nosso amigo Camilo Valeu, Camilo! Tamo junto O homem da estrela Pereiroense De defensa Essa vai no coração De muita gente também, né? Você não foi um homem Fora em mim Relação e risco Fala a verdade, pescador Você quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra... Luan, Laurinho, Valmo Alves Érico Absoluto O coração não consegue... O peixão da Amazônia Diz! Diz pra mim Onde eu errei Foi foda, né? Pra você não me amar Do jeito que eu te amo Isso acontece, né? Diz pra mim O que aconteceu Na hora do amigo Eu falei Você correu Quando eu tiver um tempo Eu ainda Eu ainda I love you Vai, mulher Só se suportando Alô, meu DJ Zão Valdo Alves Fala aí! É todo o sucesso, maestro! Só se for agora Pega a notinha do balde Abre ela E dá-lhe mais uma gola Na pescador O amigudinho da panificador Deus proverá O peixão da Amazônia Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu, 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 eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Sedutores, Brilho Sedutores Mas ela chegou e mudou toda a história, né, meu irmão? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Quem sabe pode cantar com a gente, canta, vai! Mas veio você Pra o quê? Pra me ensinar Ensinar! O que é o amor Pra todo mundo Rio! Rio! Tá lindo demais, hein? Podem me prender Pelo que vou fazer Tudo bem! Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade Respeito e profissionalismo Absoluto Absoluto Aí, o Camandu Eu acho que tá na hora de você puxar ela mais uma vez, hein? Valdo, toca, 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 pescador Toga, toca, toca, toca Porque você não veste sua roupa e sai Agora então água na canoa, pescador meu irmão Esquece de uma vez que a gente fez Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Inclusive a sequência do Bené E toda a comitiva Da estrela pereroense Os pescadores com a gente Muito obrigado, Bené Preciso começar e você diz Bené Da estrela Pereroense Quando pensou que deu um show na canoa Passa o palinho, Bené Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Tá matar Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência é esgoto Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou É tipo assim, ó Pega sua roupa E vai embora De vez Você não sabe Alô, Luan Joga aí no telão, Bené Aquela pescada amarela Pai Dego aí, meu irmão Vai rolar caldeirada hoje, viu, Luan Se a roupa vai embora De vez Você não sabe Tá aí no telão, meu padrinho, Bené Sangue bom É o Berdo Celta Pancadão Camarão da Pancalatos Bené Da estrela Pereroense Um dia uma cigana Valeu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Calma, Breno, calma Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Puxa ela pra dançar Bem coladinho, Bebê Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer É igual da música, meu irmão Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Ou tu bebe ou tu dança no peixão Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Fala pro amor da tua vida agora Fala pra ela Fala Se você trouxe o capacete Coloca o capacete Que agora é só pedrada Lá vai, lá vai Te segura aí Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Olha aí, ó Daquele tempo bom De uma cegana Do nosso amor Eu e você Que música linda, meu irmão No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Direi, pensa Lá fora a chuva cai E não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Aí no coração do Breno Ele tava louco, cara, tu é doido Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for O Augusto da produção vai estar no setor Oito e nove e dez De novembro No fim do arco-íris vai estar Aguenta, meu irmão Toda a paz do nosso amor Olho no espelho e vejo meu olhar Ficam a esperança de te encontrar Sinto no meu peito Primeiro ele vai curtir Dois e três O Araguém O Araguém, o Esporte Clube Em Curuçá Em seguida Em Marapani, né? Vai ser tudo por tua conta Vai ser tudo por tua conta Tudo azul O negão gosta, meu irmão Lindo como a cor do mar É o som que toca tudão Como o mel da flor É E pra sempre vou te amar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Por que dá sede? Tu é doido, bicho, meu irmão Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Mas sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Diz pra mim agora Fala, 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 fala Eu estou morrendo Morrendo, é Morrendo por dentro Estou morrendo É tanta saudade Morando em meu peito Dá, manda Vida Perdoa, vai Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes E os dias quentes são tão frios E as noites me... A próxima vale magolada Quer ver? A dor desse amor Ela descobriu Descobriu Minha namorada Já está sabendo Agora foi Eu estou traindo ela Com você Toma Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai Dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já está perigosa O que você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada Agora então Água na canoa Pescador Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Te decide, vai! Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Bené Da estrela Pereiroense Eu parei de Bené Junto contigo É tudo É tudo ou nada, Elby, vai! Não dá mais pra dividir O grande amor Breno das Top É tudo ou nada Agora eu vi Mostra agora Que você tá decidida Se chegando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída Estou indo embora Mas já, bicho A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Olha o papo desse cara aqui Por favor, não implora Por quê? Porque homem não chora Bate confiando, vai! E não pede perdão Homem chora assim, não chora? E não pede perdão Chora ou não chora, Augusto? Homem chora ou não chora? Você foi a culpada desse amor Se acabar Dá-lhe um pisão na tua cabeça O céu que destruiu a minha vida O céu que machucou o meu coração Pensei que era o pensa, mas é o Luan E me deixou no peco sem saída E me deixou no peco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Aquela, Breno Aquela, Breno, vai! Porque homem não chora Cada sorriso uma flor Lembranças do meu coração Faz muito tempo que eu não toco essa música aqui, viu? Sentados no sofá da sala Mas essa música também Falamos da nossa paz É realidade de muitos Eu digo as palavras sérias Isso é verdade, Breno Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou, não foi? Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Vou te deletar Do meu coração Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria cavando A terra Olha essa música aí, pescador Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Terminou o relacionamento Tá sozinho esperando E ele não sabe como superar Ele sai de bar em bar Bebendo Pra tentar esquecer alguém Que não sai da cabeça dele Na sétima dose Pedindo a oitava Sem gelo Pra ver A oitava sem gelo Aquela pura Escuta aí, pescador Mais um dia Porque nada é para sempre Ele vai até que um dia Ele vai esquecer E agora E agora fala que me ama Tá matado O peixão da Amazônia E agora que não tem mais nada Calma, pescador Diz que morre de amor por mim Olha nós aí Olha o teu coração Coração magoado Sofrendo outra vez Essa é forte demais também Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passa Canta acima Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo lugar O amigo Antônio A Rita Renato O Magrão A Rosineide O Júnior A Carol Resolvi Nossa amiga Uda E a cura O nosso vereador Paulo Viegas Conconados Que estão com orgulho Professor Antônio O Nilton A Ania A Jaquerine O amigo Jairo Renato Diego Sofrendo Seu Raimundo O Elias Obrigado a todos vocês Que fazem parte Da associação Aqui Dos cultivadores De Ostra De Peleru De Fátima Exagerado sim Sou mais você Que eu Não sobrevivo De olhares De alguns abraços Que me dê Hoje na Domingueira Tem de Arcanjo Que vai ser Grupo de Queribói Bingão Engenheiro Pra você Meu assunto Festival da Ostra Mudar Dezesseis anos De tradição Não ajuda Loucura Tortura E que se A culpa A culpa é minha Por me apaixonar Bené Bené Estrela Estrela Meus parabéns Meus parabéns Felicidades É isso aí Pra dançar Mas se algum dia Esse cara Te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Enquanto Olha meu parceiro Antônio Fala Antônio E aí Magrão Não vou me importar Traz o Mago Mineral Aqui pro seu Brother Magrão Mago Mineral Poxa O destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Dança Deixa o tempo passar Mas antes Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me queitar Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Você me disse Que não dava mais Queria me abandonar Olha essa aí, Breno Que o fogo da paixão Se apagou Que era melhor terminar Sem brigas e sem discussões De uma forma civilizada Fez uma pena pro meu coração E por enquanto Tá morando lá em casa Vou chorar Vou sofrer Quando você abandonar a minha vida Vou chorar Obrigado a todos vocês A associação Que faz acontecer Tem história Essa galera Que escreve o nome Vou sofrer Aqui de Perú de Fátima Me perdoe Me perdoe amor Eu queira dizer Festival da Ostra É tradição E o peixão chega Canal Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar O nosso amigo Moreno No Gamabugo A gente é no Moreno Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Enchei uma gaveta Reservada Pra guardar Seus esquecimentos Amada Se vai lá em casa Valdo Alves Um pescador Eu fico ouvindo Seus áudios antigos De uma hora cá Se tivesse uma Uma garrafa de roscofre Agora abrindo Ia pegar a Ostra Tira gosto Só uma manha Com uma roscofre Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ei Luan Bora tomar uma Luan Bora maestro Eu nasço Agonada Eu na bandona Tô sabendo que tu era Tu era né Eu era um mala Dos porta-mar Disparador de alar Me abri Dois de lar É mesmo é Valia nada Eu ala sim bicho Jada na minha boca Mudou esse Eu era um mala Dos porta-mar Disparador de alar Me abri Dois de lar Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita Aguenta Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu Bom tu bebe Tu bebe ou tu dança Vai Fazendo amor O Peixão da Amazônia Fazendo amor Maestro DJ Valdo Alves Só falta Canta aí vai Só falta O camarão e a morango Camarão da banca Latos E aí Peixão Só falta Eu Só falta Eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não Perceber Essa aqui Breno Vai tocar tudo Porque essa aqui Tem história Tu sabe Tu sabe Tu sabe Tu sabe Eu vim a se apaixonar E nada São ferrinho Bora se apaixonar Vitor Fernandes Canta aí Vai Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinha na cama Fazendo carinho Falando Te amo No seu ouvidinho Fazendo Pensa Fazendo amor Ouve esse rapaz aí vai Fazendo amor Já pensou Que pra você Só falta Só falta Eu Só falta Eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não Percebeu Pra você Ser feliz Só falta Eu Só falta Eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só você não Percebeu Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem farinha Damata O peixão da Amazônia O peixão da Amazônia O peixão da Amazônia Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Essa é top demais também Você vai sentir falta de mim O pescador Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Chama, 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 chama Quando me chamar Chama Eu não vou Me chamar Chama Eu não vou Quando me chamar O cara não vai Tá com raiva dela Pra mim nossa amor Ela chama o gato amuado Com ela e não vai Quando me chamar Chama Ela chama o cara De amor Com o jeitinho O cara perdoa Facada Tijolada A mulher tem um segredo Muito grande Quando ela fala amor Amor pelo amor de Deus Aí o cara pronto Aí o cara perdoa Tudo na hora É verdade Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Pra você E aí Cadê o Mourinho, hein, Lula? Bora, maestro, vai! Passa o manso aqui pro Alenco Que bom tá aqui O foda é quando você me chama de amor Tudo bem, tudo bem Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Se esconder o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa é séria Tá aí o Mourinho, agora sim Desmacei Me deu amor Tá matado Tá matado Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Várias noites A nos amar Olha o teu coração Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela Quando me entrego pra ela Te deixo só Você não vive um conto De fadas Esse meu defeito Não notou Essa distância me mata O peixão da Amazônia Tô muito afim de tomar uma cachaça com o Luan Viu, bicho Boa, Luan Boa nada Ô, pescador Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Quando ela abandona Doa, meu irmão Pelo amor de Deus Porque me abandonou Se foi Me deixou aqui Sofrendo e chorando Por ti One Zero Essa distância me mata Eu quero te amar A gente vai revezando no Aquário Gente, já já tem o outro Tem a que é absoluta A festa não para Porque o festival da hoje É tradição Quem vai amanhecer aí Joga o Brasileiro pra cima Quem vai amanhecer aqui com a gente Ok No Aquário O peixão da Amazônia Vamos, Ciro Que me abandonou Se foi Me deixou aqui Sofrendo e chorando Por ti A nossa história de amor Luxuoso Tamatá Tramatá Tamatá Aqui Aqui Você curte a tecnologia Tecnologia E a evolução do peixão da Amazônia Yerro E a evolução do peixão da Amazônia